Decisão no STF que está repercutindo no Brasil inteiro, inclusive aqui em Santa Catarina. É porque o judiciário está no recesso. Assim como está entrando em recesso hoje a Assembleia Legislativa. Comentário para hoje à noite no SBT News, junto com a decisão dos incentivos fiscais. E lá em Brasília, Câmara e Senado praticamente já em recesso. Recesso deveria ocorrer no meio do ano? Assunto para logo mais. Vamos ao telão. Esse é o personagem, Fernando. Olha só. Dias Toffoli. É ele. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Certamente está de plantão no Supremo, como presidente. Às vezes o presidente delega essa missão para outro ministro, mas não. Ele chamou para si. E o que ele decidiu? Dias Toffoli. Atendendo a uma solicitação da defesa do senador Flávio Bolsonaro, o que ocorreu? Dias Toffoli suspendeu os inquéritos que tramitam em todas as instâncias da justiça que tem um partido de dados detalhados, compartilhados por órgãos de controle. Sem autorização judicial, como por exemplo, a Receita Federal e também o próprio COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Isso quer dizer exatamente o quê? Isso quer dizer que Flávio Bolsonaro, que reivindicava isso, fica livre do inquérito momentâneo. Mas não só ele. Isso atinge a um segmento amplo no Brasil. Todos aqueles inquéritos que ocorreram a partir de uma decisão sem decisão judicial, ficam comprometidos. A avaliação do mérito sobre isso, isso é uma decisão monocrática de Dias Toffoli. A decisão do mérito sobre isso apenas no dia 21 de novembro. É isso mesmo. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui na Operação Alcatraz, também ocorreu a partir de dados do COAF e também da Receita Federal, sem autorização judicial. Logo, advogados, inclusive de alguns daqueles que ainda estão detidos, advogados estão pedindo a soltura desses presos. E outros que estão sendo investigados, advogados pedindo a suspensão até decisão do mérito supremo, que é lá no final do ano. Ou seja, querendo fazer um gracejo para o senhor presidente da República, o senhor Dias Toffoli acabou abrindo a porteira, meu caro Fernando. Vai beneficiar dezenas de pessoas investigadas por aí. Inclusive, figuras ligadas ao antigo partido frequentado por sua excelência, o PT Trabalhadores. É, pessoas investigadas que agora acabam se beneficiando com esta decisão. Ou seja, engatando uma marcha ré, em pleno recesso, numa decisão monocrática. Vamos aguardar qual vai ser a reação da opinião pública, de uma maneira geral, a repercussão na mídia, as redes sociais, juristas. Vamos aguardar qual vai ser a repercussão para que isso não represente um retrocesso nesse processo de limpeza ética no Brasil. Prisco, obrigado. Ok? Até amanhã. Até amanhã. Gáudio Prisco com a Política. Ele volta no SBT News com a Ediane Silva, com outras da Política. Gáudio Prisco com a Política.